Assim, 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 assim Isso é batalha do braile, é o momento da real Juízo final, juízo final Eu parei de beber brama, agora só bebo royal Juízo final, juízo final Iberno, uou, uou Batalha de caralho, meu pé de caralho Pô, 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 rá Geral aqui Freestyle em 3, 3, 3, 2, 2, 1 O seu final vai ser igualzinho do teu filho O que cê vai parar no caixão Mas, sei, maldade, meu truta Cê tá ligado, não faço flexão Porque se eu tô cuspindo barras, não sou nem C Mas tá ligado, é a união Por isso que eu faço verso Para que salva vidas, mano, nessa razão Mas, você é o Naka Pode ser o primeiro do ranking Mas pena na frente Você pode ser o melhor Eu sei que na minha frente é um bom oponente Hoje eu vou te matar Mas tudo bem, cê tá ligado, é retardado Porque eu virei senhor Omar Pode vir de frente, é cachorro pra caralho Será que cê entende? Mano, que eu tenho conteúdo Pra mim você é burro Sem moda de mano Que eu vou te pegar na cabeça Vou dar um cascudo Cê tá ligado, é clichê Você vem de lá Corta, é lá Mordeu mais que o seu Eu sou o senhor Omar Eu tenho cachorro pra caralho O difícil é esse cara Colar e rimar pra caralho Mas esse mano não entende Que o Naka é o mais moloqueiro Eu sou o irmão do Chris Ou Drew Cadê meu dinheiro? Cê tá me tirando meu filho Não aguenta você vacilão Eu peguei a inteira com um agiota Pra poder comprar teu caixão Mas pode pá, demorou Você sabe que eu canto e eu vibro Quem nunca errou atire a primeira pedra Na tua cara de vidro Na minha cara de vidro Eu sou o cara Sem moda de camarada Você é o talarico, Drew Sem moda de mano Pegou mano Ou até aqui, Ara Mas foca a fita, mano Agora que eu pego de pancada Vou bater você até ficar branco Porque esse já é branco Não adianta nada Talarico Mas como assim Eu sou Drew Ou sou Greg Mas tá suave Cê sabe que o Naka maluco Nunca se zebe Até porque malucão Minha rima é tipo um calebre Cê nunca escutou o Freud? Noi não vive Noi vive Noi vive Sem maldade Tá ligado Ripeu hard Cala a boca Você se fudeu Na sua mente Dei nem ter um break out Mas que no meio do break out Você mano Sentou até no banco Só que cê se ficou escutado Abriu a porta E encontrou Só um cara branco Encontrei um cara branco Que que tem sem caô E se eu ganhar de você Qual que vai ser a desculpa? Eu tinha menos cor? Não adianta Cê sabe Para de ser meu freguês Não adianta falar Que eu sou branco Cê tá tomando A surra de um japonês Ah Surra de um japonês Mas é maldade Que eu chego popar Na japonês Sem maldade de mano Ah Não é anime Nem areguita Ah E vai se fuder Chega o conteúdo Cala sua boca Você é um comédia Zerê 17 Cê cara no muro Sem maldade demorou Mas na batalha Tô além Ok Não adianta ser nele Ou ser branco também Até porque é malucão Cê fala o que te convém Então pergunta pro Fificente O que que ele acha do Eminem? Ai 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 Aqui só tem cria Não cola Cria Do meu olho de gato Só brilha no flash Tava demorando pra esse cara aqui começar a tomar pancada e começar a falar de cor Isso só me prova O quanto que teu sangue Tá descendo doce Tá parecendo licor Cê sabe muito bem Se você não tem rap na sua mente Relaxa Senta a bunda Eu vou lhe pô Na sua mente Até porque sou coerente Minha caixa é térmica Vou exterminar a tua mente Jopô Cê sabe o porquê O Naka é o vapor Meu cérebro é meio contemporâneo Aqui contém nada Porra nenhuma Se eu procurar Relaxa que o Naka é um tempo Contempo o crânio Cê sabe que eu sou a estatura Ao mesmo tempo Eu só preciso estrutura Você pode caçar tudo Mas você não aguenta Esse papo fino Até parece um fininho de saragura É o fininho de saragura Só que você não cura Manu que o Dene mantém a postura Esse bicho é da norte Só que eu sou da norte Manu colina reta Não é apenas ter postura Para que cê me entende Eu tô na sua frente Cê tá ligado Eu chego a filha quieta Você falou até no outro hall De quem errou a tia pirapela Eu já errei Várias vezes, mano Eu sou um ser humano Cê tá ligado Que eu nunca vou me esquecer Mais uma coisa Eu lembro, mano Do passado Que eu lembro Que eu aprendi um rap Até com você Eu já ganhei, mano Até várias batalhas Eu lembro, mano Que eu já perdi várias batalhas Mas quem apanha Nunca esquece E hoje em dia Eu vou ganhar Porque eu tô mesmo Jogado na cara Tá vendo, meu parceiro? Como que o teu verso Conta em ironia Cê já apanhou E agora quer bater Tá querendo fazer A mesma coisa Que o opressor fazia Que o opressor fazia Mesmo assim Você sabe Eu errei o improvisado Mas se o cara te atira E eu atiro da volta Eu sou da mesmo Pau no cu do outro lado O do outro lado Isso é ego inflado Quer apontar o todo Mas fez tudo errado Mas tudo bem Sem maldade Esse é o fardo De manter o seu dedo apontado Será que você Me tem de oponente? Por isso, mano Que eu cheio Que é seu clichê Hoje eu vou pegar Sua lacoste E seu boné E eu vou tomar Tudo zoa As coisas de você Quer tomar minhas fitas Demorou Pode levar O Naco A tumultua Leva tudo que eu tenho Tudo que eu conquistei Vai ganhar conhecimento Nessa rua Até porque Cê sabe muito bem Sentimento é algo Que me atrapalha Quer levar tudo Que eu conquistei Vai em casa Leva minhas folhinhas Das batalhas Eu não preciso das suas folhinhas Das batalhas Que o pedaço de papel Usa pá limpa a tua bunda Sem maldade, mano Se afunda Tá ligado? Cê remexe, mano Isso aqui é nem macumba Mas tudo bem Em maldade Chegou truta Esse é o free Você se remexe Esse não é o Junior Esse é o alabaco MC Magrim Cê não sabe responder Ataque de merda Então vou falar pra tu Eu tô confundindo muito tua cara Uma hora bato na tua boca Outra hora bato no teu cu Só falar merda Eu não entendo essas paradas Isso não é cine privê E a minha mente Não é uma cine privada Não é uma cine privada Mas sem maldade Cê falou cagada Cala, sua boca vai se fuder Pelo que eu saio Busatinha que é tua namorada Vai tomar no meio Saiu do seu cu Está ligado? Esse é o fim Não vem com as ideias, putão Isso não é Paris Você vai pra longe de mim